Saluba, Nanã, Buruquê Saluba, Nanã A vovó de Umbanda Salve Saluba, eu Nanã Saluba, eu Nanã A mãe dos orixás Saluba, eu Nanã Saluba, eu Nanã A mãe dos orixás Senhora da chuva Das águas profundas Senhora do poço Venha me valer Me valer Com seu manto roxo Com sua casa de saber De saber A vovó de Umbanda A mais velha orixá É Nanã, Buruquê A vovó de Umbanda A mais velha orixá É Nanã, Buruquê Saluba Saluba, eu Nanã Saluba, eu Nanã A mãe dos orixás Saluba, eu Nanã Saluba, eu Nanã A água de todos nós Senhora da chuva, das águas profundas Senhora do poço, venha me valer Com seu manto roxo, com sua casa de saber A voz de Umbanda, a mais velha roxá é Nanã-Buruque A voz de Umbanda, a mais velha roxá é Nanã-Buruque Saluba, eu a Nanã, Saluba, eu a Nanã A mãe dos orixás, ei, 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 ei Saluba, eu a Nanã, Saluba, eu a Nanã A voz de todos nós É Saluba, Nanã-Buruque Saluba, vovó de Umbanda Óbvio, vovó São flores, Nanã, são flores São flores, Nanã, por quê? São flores, Nanã, são flores São flores, nanã, por o quê? São flores, nanã, são flores Pro seu filho, oba, louva, aê São flores, nanã, são flores Pro seu filho, oba, louva, aê Nas horas de agonia É ele quem vem nos valer Na hora da agonia É ele quem vem nos valer Ele é seu filho, nanã, ele é meu pai Ele é oba, louva, aê Ele é seu filho, nanã, ele é meu pai Ele é oba, louva, aê São flores, são flores, nanã, são flores São flores, nanã, por o quê? São flores, nanã, são flores São flores, nanã, por quê? São flores, nanã, são flores Pro seu filho, ouva a lua, aê São flores, nanas, são flores Pro seu filho, ouva a lua, aê A minha senhora santana É nanã, por quê? A minha senhora santana É nanã, por quê? Ela é a mãe dos solixás São rock e é, ouva a lua, aê Ela é a mãe dos solixás São rock e é, ouva a lua, aê São flores, são flores, nanã São flores, são flores, nanã Por quê? São flores, nanã São flores, são flores, nanã Por quê? São flores, nanã, são flores Pro seu filho, ouva a lua, aê São flores, nanã, são flores Pro seu filho, ouva a lua, aê Ê, saluga vovó Saluga vovó Água é fria, por quê? As ondas gemem, por quê? Água é fria, por quê? As ondas gemem, por quê? Oi, sarafa, nanã Ô, nanã, por quê? Oi, sarafa, nanã Ô, nanã, por quê? A água é fria, as ondas gemem, por quê? A água é fria, por quê? As ondas gemem, por quê? Oi, sarafa, nanã Nanã, por quê? Oi, sarafa, nanã Oi, nanã, por quê? Ah, saluba vovó Saluba vovó É, nanã É, nanã É, nanã É, nanã É, nanã É, nanã Por quê? É, nanã 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 Por quê? A rota da sua saia Manda força pra nossa banda Pros filhos que tanto lhe pedem Nanã Corta toda a viruca A barra da sua saia Carrega filhos de umbanda Com suas águas sagradas Descarrega nossa banda É, nanã 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 Por quê? É, nanã Por quê? É, nanã Sublimes manhãs dos meus dias Lindo todo o meu despertar Nananã, ó minha mãe, como é bela minha vida Nananã, como é bom acordar e te ver Sua atenção, Nananã, minha mãe Nananã, por o quê? Quando em seu colo me deito Me sinto perfeito em todo o meu ser Ó minha mãe, Nananã Que em todas manhãs eu possa lhe ver Nananã, ó Nananã, por o quê? Sou ainda uma criança Em manhã de esperança Com vontade de crescer Nananã, ó Nananã, ó Nananã, por o quê? Sou ainda uma criança Em manhã de esperança Com vontade de crescer Sublimes manhãs Sublimes manhãs dos meus dias Lindo todo o meu despertar Nananã, ó minha mãe, como é bela minha vida Nananã, ó Nananã, como é bom acordar e te ver Sua atenção, Nananã Minha mãe, Nananã, por o quê? Quando em seu colo me deito Me sinto perfeito em todo o meu ser Ó minha mãe, Nananã Que em todas manhãs eu possa lhe ver Nananã, ó Nananã, por o quê? Sou ainda uma criança Em manhã de esperança Com vontade de crescer Nananã, ó Nananã, por o quê? Sou ainda uma criança Sou ainda uma criança Em manhã de esperança Com vontade de crescer Eu vi Nananã Eu vi Nananã Sentada na beira do poço Senhora Santana E,... Osten... E! E,- E... E... ... E... E... E,... E... E... E anyway? E o fim? Eunal? E o fim? E o fim! E o fim? E o fim? E o fim? Senhora Santana, por o que? Oi, eu vi, Nanã Eu vi, Nanã Sentada na beira do poço Senhora Santana Com seu panto roxo Divina, Nanã Oh, Divina, Nanã Venha nos ajudar Eu vi, Nanã Eu vi, Senhora Santana Por o que? Saluba Eu vi, Nanã Eu vi, Nanã Eu vi, Senhora Santana Por o que? Saluba Me lava, Nanã Me lava Com suas águas, Nanã Sagradas Me lava Me lava, Nanã Me lava Com suas águas, Nanã Sagradas Lave meus olhos para que eu possa ver A luz divina dos meus guias a me proteger Lave meus ouvidos para que eu possa ouvir Os ensinamentos de bons caminhos a seguir Lave meu amor para que eu possa ser Oss 那 search Mil céus de amor a quem precisa receber Eram O meu coração Deixe a ele de alegria E retire a aflição Lave, nanã, o meu coração Encha ele de alegria e retira a aflição Nanã, ô nanã, por o que? As suas águas me dão forças pra vencer Pra vencer, ô nanã, por o que? Quero em suas águas uma bênção receber Lave meus olhos para que eu possa ver A luz de vida dos meus guias a me proteger Lave meus ouvidos para que eu possa ouvir Os ensinamentos de bons caminhos a seguir Lave minha boca para que eu possa dizer Mensagens de amor a quem precisa receber Lave, nanã, o meu coração Encha ele de alegria e retira a aflição Lave, nanã, o meu coração Encha ele de alegria e retira a aflição Nanã, ô nanã, por o que? As suas águas me dão forças pra vencer Pra vencer, ô nanã, por o que? Quero em suas águas uma bênção receber Nanã, ô nanã, por o que? As suas águas me dão forças pra vencer Nanã, ô nanã, por o que? O nanã, por o que? Quero em suas águas uma bênção receber Essa lua, ô nanã, ô nanã, por o que? É da nascente que a água vem tão pura E essa banda, nanã, por o que? Segura É da nascente que a água vem tão pura E essa banda, nanã, por o que? Segura É a vovó que vem devagarinho Consuma as águas pra limpar nossos caminhos É da nascente que a água vem tão pura E essa banda, nanã, por o que? Segura É da nascente que a água vem tão pura E essa banda, nanã, por o que? Segura É da nascente que a água vem tão pura E essa banda, nanã, por o que? Segura É da nascente que a água vem tão pura E essa banda, nanã, por o que? Segura Saluba, vovó Orixá da chuva Que cai na serra Orixá da nascente que a água vem tão pura E essa banda, nanã, por o que? Segura É da nascente que a água vem tão pura E essa banda, nanã, por o que? Segura É da nascente que a água vem tão pura E essa banda, nanã, por o que? Segura É da nascente que a água vem tão pura E essa banda, nanã, por o que? Segura Senhora, santana, venha nos valer E essa banda, nanã, por o que? Segura É da nascente que a água vem tão pura E essa banda, nanã, por o que? Segura Senhora, santana, venha nos valer E essa banda, nanã, por o que? Segura Orixá da nascente que a água vem tão pura E essa banda, nanã, por o que? Segura É da nascente que a água vem tão pura E essa banda, nanã, por o que? Segura Senhora, santana, venha nos valer E essa banda, nanã, por o que? Segura O princípio da vida, nanã, por o que? É quem pode dizer O mistério da água, o segredo Da terra, nanã, por o que? O princípio da vida, nanã, por o que? É quem pode dizer É quem pode dizer O mistério da água, o segredo da terra, nanã, por o que? Nanã, por o que? Salubá, é nanã, por o que? Salubá, é nanã, por o que? Senhora, santana, venha nos valer É nanã, por o que? Salubá, é nanã, por o que? Senhora, santana, venha nos valer Orixá da chuva, é salubá, vovó Salubá, é nanã, por o que? Cubra com véu, nanã, cubra com véu, nanã, cubra com véu, nanã, por o que? Cubra com véu, nanã, cubra com véu, nanã, cubra com véu, nanã, cubra com véu, nanã, por o que? As chagas do seu filho, só você quem pode ver Ele entrou na mata e a mata lhe curou Hoje é o orixá que nos abençoou Hoje é o orixá que nos abençoou Cubra com o véu nanã, cubra com o véu nanã Cubra com o véu nanã, por quê? Cubra com o véu nanã, cubra com o véu nanã Cubra com o véu nanã, por quê? As chagas do seu filho, só você quem pode ver As chagas do seu filho, só você quem pode ver Ele entrou na mata e a mata lhe curou Ele entrou na mata e a mata lhe curou Hoje é o orixá que nos abençoou 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 Se a luba não Senhora Santana, dela só emana Muito amor e paz Beijo ajoelhado Seu trono dourado Seu bão do lilás Águas que desce o rio Regando todo esse chão Eu queria dizer Seu nome nanã, por quê? Jamais vou esquecer Ei, 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 ei Nanã, por quê? Ei, ei, ei Nanã, por quê? Ei, ei, ei Nanã, por quê? Senhora Santana Dela só emanda Muito amor e paz Vejo ajoelhado Seu trono dourado Seu manto lilás Águas que descem os rios Regando todo esse chão Eu queria dizer Seu nome Nanã Buruque Jamais vou esquecer Nanã Buruque Nanã Buruque Nanã Buruque Nanã Buruque Ela é Nanã Buruque A sua saia é roxa A sua casa é de sapê Ela é Nanã Buruque Ela é Nanã Buruque A sua saia é roxa A sua casa é de sapê Ela é Nanã Buruque Ela é Nanã Buruque A sua saia é roxa A sua casa é de sapê Que barquinho é aquele Que vem lá em alto mar Que barquinho é aquele Que vem lá em alto mar No letreiro ele traz É de Nanã Salubá Em seu jacudá No letreiro ele traz É de Nanã Salubá Em seu jacudá Que barquinho é aquele Que vem lá em alto mar Que barquinho é aquele Que vem lá em alto mar No letreiro ele traz É de Nanã Salubá Em seu jacudá No letreiro ele traz Salubá em seu jacudá No letreiro ele traz No letreiro ele traz É de Nanã Salubá Em seu jacudá Salubá vovó Salubá Nanã Mamãe 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 mail Mamãe Mamãe Oi, Nanã, é uma santa bem velha Que mora no fundo do mar Nanã, é uma santa bem velha Que mora no fundo do mar Salubá, Nanã, Salubá, Nanã, Salubá, Nanã Que mora no fundo do mar Nanã, é uma santa, é uma rainha Vovó, Nanã, mora no fundo do mar Nanã, é uma santa, é uma rainha Vovó, Nanã, mora no fundo do mar Oh, Salubá, Salubá, Nanã Oh, Salubá, Salubá, Nanã Nanã, é uma santa, é uma rainha Vovó, Nanã, mora no fundo do mar Nanã, é uma santa, é uma rainha Vovó, Nanã, mora no fundo do mar Oh, Salubá, Salubá, Nanã Oh, Salubá, Salubá, Nanã O cachimbo é de Nanã Água minola no conca E o cachimbo é de Nanã Água minola no conca Aue, aue, aue Água minola no conca O cachimbo é de Nanã Água minola no conca Aue, aue Água minola no conca O cachimbo é de Nanã Água minola no conca Aue, aue Água minola no conca Olha a rosa como cheira Cheirou Olha a rosa como cheira Cheirou pra Nanamburuque, olha a rosa como cheira Cheirou, olha a rosa como cheira Cheirou pra Nanamburuque, essa lua vovó Minha mãe é Danã, Cacurucá é a mãe mais velha da Umbanda Ela vem chegando de Aruanda para nos bater Oh, saluba, saluba Nanamburuque Ela vem chegando com a força dessa água Venha nos bater Minha mãe é Danã, Cacurucá é a mãe mais velha da Umbanda Ela vem chegando de Aruanda para nos valer Oh, saluba, saluba Nanamburuque Ela vem chegando com a força dessa água Venha nos valer Atraica, atraica Nanã, atraica, atraica Atraica, atraica Nanã, desse bocá Atraica, atraica Nanamburuque Atraica, atraica Atraica, atraica Nanã, desse bocá Saluba, vovó Ela vai embora Vai serenar Os anjos do céu É quem vão levar Ela vai embora Ela vai embora Vai serenar Os anjos do céu É quem vão levar Ela vai embora Ela vai embora Vai serenar Os anjos do céu É quem vão levar Ela vai embora Ela vai embora Vai serenar Os anjos do céu É quem vão levar Saluba, vovó Ela vai embora 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 Ela vai embora